O biólogo Henrique, que faz parte do nosso quarteto, nós temos um quarteto, o Luminista, que eu digo aqui, né? Que é a Mariângela, eu, o biólogo Henrique e o Léo, o professor Léo. Ele disse que ele é um biólogo tipo pirula. Não é Henrique, você não é o biólogo tipo pirula. Você é um biólogo inteligente, portanto você não é o tipo pirula. O pirula, ele é inteligente, mas o tipo pirula, ou seja, aquele cara que ele representa naquele vídeo que eu peguei, não é alguém que participa da minha concepção filosófica. Então não adianta a gente trabalhar aqui com o canal, dizendo, todo mundo de esquerda é igual. Não, não é igual. Não adianta a gente trabalhar aqui no canal, querendo like, fazendo gracinhas para ter like, ou fazendo partidinhos, né? Olha, o pirula é progressista, o outro é progressista, vamos ficar todos juntinhos, progressistas. Não, gente. Não. Eu sou pela divergência entre as esquerdas. Eu sou pela divergência entre aqueles que querem pensar. E eu divirjo radicalmente do tipo pirula e não, talvez, do pirula. O que eu quero chamar de tipo pirula? É o cientista que acha que a narrativa dele é mais importante que a narrativa outra. O que eu estou dizendo é a seguinte coisa. Narrativas são instrumentos. Uma abre uma porta, outra abre outra porta. Eu vou dar um exemplo bem claro, para que desta vez você consiga entender. Mesmo que exista um urso pirula, um urso pirulento, um urso pirulista, ele vai entender agora. Olha só. Vamos supor que você chegue num enterro. E você chegue lá e está a sua, uma tia avó sua, que faleceu, seu tio avô. E você chegue para ela com uma narrativa científica e diga para ela, olha, ele morreu e acabou. Ele vai virar esterco. Ele vai virar comida de verme. E ele nunca mais vai reaparecer em lugar algum. E a alma dele também desapareceu. Sabe por quê? Porque não existe absolutamente nada, nada de transcendente. Aí você abraça essa sua tia avó e vai embora. Sabe que você é um crápula. Você é um crápula. É isso que você é. Você é um crápula porque você não tem expectativa moral em relação às pessoas. E porque você não sabe usar de instrumentos. Sabe como que eu agiria nessa hora? Eu chegaria para a minha tia avó e diria, há vários poemas, há vários poemas que lidam com a morte do nosso tio avô. Há um poema muito interessante. E aí eu citaria esse poema. Um poema laico. Vários poemas laicos que lidam com a morte. Eu estaria trabalhando o sentimento religioso dela. Por quê? Porque a narrativa poética que dá vida aos mortes, bíblico, pode ter uma semelhança com a narrativa poética laica minha. A narrativa poética acalenta. A narrativa científica não acalenta. E naquele momento, naquele exato momento, a tarefa ali, não é mostrar um modelo que explica a chamada realidade. Mas naquele momento, você está ali para intervir diante da sua tia no trabalho de acalentar. Se é que você sabe acalentar, se é que você não é um crápula. Cada narrativa tem a sua função. É triste perceber, gente, que há pessoas que não sabem rezar. Por quê? Porque pessoas que acham que a oração, ela é uma comunicação com Deus. E aí, elas não acreditam em nenhum Deus. Então, elas não sabem rezar. Elas não percebem que a mãe ensinou a rezar. E que esta oração, se a mãe ensinou, vai permanecer para todos sempre. E se um dia você fica ateu e você não tem mais ligação com Deus, a oração permanece como uma ligação com a mãe que ensinou. Como se fosse uma volta para casa. Como se fosse um acalentar da mãe. Como se fosse a ideia de que, puxa vida, aquilo era o que minha mãe tinha para me ensinar. E ela ensinou. Ela fez aquilo como um gesto de amor. Então, naquela hora que a família está reunida, e sua mãe está presente, e morreu alguém, ou alguém está aniversariando, ou é Natal, você faz aquela oração junto com a sua mãe. E você percebe o quanto você está integrado àquela família, porque ela ensinou aquilo que ela sabia de coração. A parte da cultura, que é o cristianismo, ou que é o budismo, ou que é, simplesmente, outra qualquer religião da nossa cultura, ela trouxe para você, ela ofereceu com carinho aquilo que ela tinha. Você não acredita mais no conteúdo daquilo, mas você acredita no poder que aquilo tem, de ligar você aos seus familiares. Então, você reza junto no Natal. Ou em qualquer data festiva de outra religião. E assim você se integra, por quê? Porque aquela narrativa é de integração. E outras narrativas são de dispersão, outras narrativas são de explicação. Não entender o poder das narrativas para qualquer pessoa, é ser adolescente. É ser o ateuzinho inergúmino. O ateuzinho inergúmino. Que aos 16 anos, aos 15 anos, aos 14 anos, vai no Natal e não reza com a família, porque ele não acredita em Jesus. Mas um belo dia, esse ateuzinho inergúmino, vira um ateu inteligente. E aí, no Natal, ele vai descobrir que o nascimento de Jesus, não discute a existência ou não de Jesus ou de Deus. Mas discute o quê? Discute o que aquela família lhe deu como ensinamento. Como uma tentativa de dizer, você é gente. Essa é a nossa religião, essa é a nossa cultura. Pegue isso para você, porque nós não temos outra coisa a lidar, se não isso. E você vai lembrar de nós o tempo todo. A gente... Às vezes não dá bola para isso. Mas quando a gente fica adulto verdadeiramente, quando a gente começa a ficar inteligente, a gente começa a entender o poder das narrativas. Quando é que serve a poesia? E quando ela não serve? Quando é que um médico, com toda a ciência dele, ele chega e diz para a pessoa, essa é a hora da oração. E aí você fala, peraí, você vai me deixar só com a oração e cadê a penicilina? E ele vai dizer para você, agora é a hora da oração. A hora da penicilina é outra hora. E aí você vai entender que esse médico ficou adulto. E ele virou o verdadeiro homem de ciência. Porque ele sabe que há narrativas para que a penicilina possa fazer efeito. E há narrativas que é necessário outro tipo de penicilina, porque o efeito é outro. Há médicos e médicos. Há cientistas e cientistas. Os bons são os que percebem o instrumento da narrativa para cada coisa. É como saber namorar. Tem gente que nunca vai aprender a namorar, porque não sabe usar a narrativa da sedução, a narrativa do amor. Usa narrativas erradas e depois fica chupando o dedo porque não conseguiu namorar. Cada narrativa abre uma porta. Mas uma narrativa, às vezes, não abre a outra porta porque ela é feita para esta porta. Eu tenho muito dó, dó mesmo, gente, de pessoas que são ganhas por uma narrativa, só achando que ela é a narrativa universal. Quando um religioso vai no hospital e ele quer impor ao médico a sua narrativa dizendo que você não vai fazer uma transfusão de sangue e o médico é obrigado a recorrer ao juiz para fazer a transfusão de sangue e salvar uma vida, eu chamo esse cara de evangélico. Mas quando eu vejo um homem de ciência que proíbe a família a orar diante do doente porque a ciência vai salvá-lo e não a oração ou o que faz desdém da oração, eu chamo esse médico de medicanjeque. Ambos são jebeis. Embora o próprio jebe seja mais inteligente que eles. Talvez as pessoas achem realmente como Platão achou ou pelo menos como Platão achou durante um período das vidas dele de que há uma narrativa universal. Uma narrativa que serve para todos os objetos que tudo se resolve com ela. Platão viveu com isso até mais ou menos os seus 70 anos mas aos 80, quando ele faleceu ele já não pensava mais assim. Aos 80, ele próprio já tinha feito uma crítica à sua própria teoria e tinha admitido um certo ceticismo aristotélico. Platão talvez tenha mudado no final da vida não sendo mais platônico. Mas isso porque Platão era inteligente. As pessoas que não têm uma pitada de ceticismo e que portanto entram para um pragmatismo onde as narrativas são respeitadas essas pessoas têm uma grande facilidade para se tornarem os donos da verdade. Por quê? Porque elas acham que a poesia tem verdade mas a poesia não tem verdade como a verdade da ciência. O termo verdade na poesia é outra coisa. Ele não é a mesma coisa que o termo verdade na ciência. Quando eu falo de verdade na ciência eu estou falando em correspondência. Quando eu falo em verdade na poesia eu estou falando em êxtase. São coisas diferentes. Mas talvez você nunca tenha tido êxtase e por isso você não sabe. Muita gente quer que a gente aqui nesses canais nós que nós fazemos sejamos cordeirinhos. Vai junto com o outro para ganhar like. Vocês acham, gente? Que aos 62 anos eu vou querer ganhar like e não defender a filosofia aquilo que pelo qual eu me formei? Esqueçam, gente. Essa minha crítica ao tipo pirula e não ao pirula era exatamente para que você pudesse entender que nós da comunidade científica e filosófica só existimos para diverger. Tem gente tão ignorante e tão tonta que falou por que você vai criar treta com o pirula? Treta? Eu não conheço a palavra treta. a palavra treta é do imbecil. Só imbecil usa a palavra treta. Não existe treta entre pessoas da comunidade científica. As pessoas divergem. Você já imaginou um mundo sem divergência? Você já imaginou um mundo a lá Bolsonaro que não admite a divergência? Você quer isso, né? Você está à esquerda e se diz proibiscista mas você não quer a divergência. Você não quer a crítica. Um não pode criticar o outro. Você é aquele cara que quer a unidade da esquerda. Desde que o seu partido tenha hegemonia na unidade, né? Não, você não é dos meus. Você não é desse canal. Você é bolsonarista e não sabe. E por eu falar isso você fica com ódio porque eu acabei de desvendar você. Daqui a pouco eu volto. Eu vou falar isso.